Céline, um passarinho me contou que quem entra na Casa do Estofado, que é especializado em estofados, não sai sem comprar. É verdade isso? É lógico, não tem como não comprar. São mais de 50 modelos na loja, couro, tecido, o melhor preço do mercado, uma equipe especializada só com decoradores pra te atender no que for preciso, né gente? Sinta-se em casa, pode entrar aqui na Casa do Estofado, você vai encontrar muitos conjuntos. Esse, por exemplo, que nós estamos vendo agora, Céline? Esse é o sofá em couro, vicesa, 6 parcelas de R$ 327, é um couro argentino hidratado, lavável e que não propaga chama, é qualidade ISO 9002, viu? E este em tecido? Este em tecido é um sofá super confortável, 6 parcelas de R$ 300, várias opções de tecido. Agora, fora da promoção, você comprando um conjunto de sofá em couro, você ganha uma poltrona em couro ou então o puff, mas fora da promoção. Fora da promoção. Agora, como é que está a entrega? Olha, a entrega, o cliente escolhe como ele quer receber. E, Jane, se ele está em obras ou vai casar daqui 6 meses, quer aproveitar as promoções, vem para a Casa do Estofado e a gente entrega quando o cliente quiser. Quer uma entrega mais rápida? Também pode a gente ver o que tem e faz uma entrega de acordo com o que o cliente precisa. Que tal esse conjunto de sofá, 2 e 3 lugares confortáveis, esse custa quanto? Esse, 6 parcelas de R$ 496,00 em couro também, o couro é a gente, nosso campeão de vendas. De segunda a sábado, das 9 da manhã até as 8 da noite, domingo das 10 até as 6, na vida de Eusébio Matoso, 1, 9, 1, continuação da Rebouças, estacionamento com anobrista. Qual o telefone aqui, Celi? É 3815-585-55. Ou na rua Eleonora Cintra, 468 no Tatapé. Qual o telefone lá? 667-225-82. Casa dos Estofados. Venha conhecer que você vai adorar. Esperando você.